A paróquia de Nossa Senhora do Ó promoveu neste domingo, dia 27 de maio, a 25ª edição da processão automobilística de Nossa Senhora do Ó. Centenas e fiéis acompanharam o percurso que teve início na praia de Pirengi do Sul, no litoral Nízia Florestense. Onde as estrelas buscam nos ir, nossa cidade palpita, corações canta e agora... Após percorrer diversas comunidades do município, a processão chegou ao centro da cidade, onde foi recepcionada pelos fiéis e também pela banda de música da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Após chegar ao centro da cidade, houve Santa Missa em frente à Igreja Matriz. Com a presidência do padre Flávio Herculano, vigário episcopal para a região urbana e pároco da antiga Catedral, em Cidade Alta, Natal. Uma alegria estar aqui com vocês em Nízia Floresta, participando desta noite festiva dentro do mês de maio, neste momento tão especial, quando a comunidade vive a graça dos 25 anos desta procissão com os motoristas. Uma tradição que a comunidade toda se mobiliza, conduzindo a imagem de Nossa Senhora, que vem espalhando as graças de Deus por onde passa. E chegando aqui, temos a celebração da Santa Missa. Podemos constatar a devoção, o amor, o carinho de todos que são desta paróquia, a Virgem do Ó. Parabéns a todos e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Com a graça de Deus, terminamos de vivenciar este momento, a procissão dos motoristas destes 25 anos, não é? Tendo Maria presente como a estrela da evangelização, das motivações para que esta paróquia possa cada vez mais seguir o seu exemplo. Então, há 25 anos atrás, iniciada esta devoção, tem-se mantido assim perseverante a comunidade. E é sempre um momento de muita fé, de muita emoção, quando se sai lá de Piranjim do Sul, passando pelas outras praias até chegar aqui. A recepção que as pessoas vão fazendo em cada comunidade. Então, é importante que sejamos cada vez mais perseverantes para que possamos celebrar 26, 27, 50, 60, 80, 100 e assim por diante, diante da graça de Deus. Então, todos estão agraciados por este momento tão especial para a paróquia de Nossa Senhora do Ó. Nós estamos aqui em Nisa Floresta, hoje 27 de maio, último domingo do mês de maio. Para lembrar de um acontecimento marcante para a história desse povo de Nisa Floresta. Há 25 anos atrás, alguns políticos queriam desmembrar as praias de Nisa Floresta, criando um novo município, município das belas praias. Praias belas. Praias belas. E nós, como igreja, estávamos aqui e a gente não deixou que isso acontecesse. O que é que nós fizemos? A gente idealizou uma procissão que pudesse unir as praias à sede do município aqui em Nisa Floresta. Isso aconteceu. Nós começamos uma procissão automobilística saindo da praia de Pirangi do Sul até o centro do município aqui em Nisa Floresta. E foi algo assim que ficou marcante e até hoje não se fala mais em desmembrar as praias de Nisa Floresta. Isso com o cuidado pastoral que nós tivemos. Qual o cuidado pastoral? É que não houvesse um desenvolvimento turístico sem levar em consideração as raízes do nosso povo. Os pescadores, os artesãos. São pessoas simples, pessoas sábias, pessoas que têm uma cultura extraordinária e Nisa Floresta iria perder parte de sua história. Por isso, a gente disse não. E a procissão com a presença da Mãe do Céu, Nossa Senhora do Ó, querida padroeira aqui de Nisa Floresta, nós resolvemos a questão. Um abraço para todos, que dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Daqui a 25 anos a gente volta. Um abraço. Mãe do Céu, Nossa Senhora do Céu, Nossa Senhora do Céu, Nossa Senhora do Céu. E o Céu, Nossa Senhora do Céu, Nossa Senhora do Céu, Nossa Senhora do Céu.